Bom dia, terça-feira, mais um dia e nós estamos aqui e juntos vamos até as 8h30 da manhã no Devocional Intimidade, o seu tempo especial para o seu pai amado, aquele que deu o seu filho para que hoje você vivesse numa vida maravilhosa. Que essa terça-feira seja uma terça-feira conduzida pelo Espírito Santo. Nós vamos começar um tema maravilhoso hoje, a importância do casulo, onde você vai ver a metanoia que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, transformando toda a sua história. Também teremos uma adoração linda nessa manhã e juntos nós vamos entender um pouquinho mais o propósito de Deus para mim e para você. Pega aí a sua Bíblia e seu caderninho, é só um minutinho e nós já voltamos.